O bolsonarista Tarcísio de Freitas anuncia a privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, a maior estatal paulista. Para ele, a medida vai melhorar o serviço da empresa e diminuir a tarifa junto à população. Mas será mesmo? A privatização da Sabesp foi autorizada pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo de São Paulo. O modelo de negócios prevê que o governo do Estado abra mão do controle formal da Sabesp, mas mantendo ainda três acionistas. A medida traria mais investimentos para o fornecimento de água e saneamento básico e a universalização dos serviços. No entanto, a população não tem sido consultada sobre o processo e teme que o serviço seja precarizado após a privatização. Os processos de privatização todos ocorridos no Brasil, principalmente nessa área de saneamento, água, tem sido absolutamente danosos ao usuário. O caso mais recente foi do Rio de Janeiro, o estado do Rio, que as tarifas aumentaram absurdamente e a qualidade do serviço não teve o mesmo desempenho. A Sabesp vive sob ameaça de privatização há anos e isso ainda não aconteceu por pressão da sociedade civil e também porque experiências similares realizadas em outras regiões do país não atraíram mais investimentos ou melhoraram o serviço. Quando a gente olha para o histórico internacional e para o histórico nacional, inclusive temos exemplos aqui no Brasil, os municípios e as regiões onde o sistema de saneamento foram privatizados, hoje eles sofrem uma regressão, eles sofrem uma reestatização, porque ficou provado na prática ao longo da história que quando se privatiza o serviço de saneamento, a tarifa aumenta e a qualidade dos serviços pioram. Para efetivar a privatização da Sabesp, ainda será preciso que os deputados aprovem uma lei viabilizando a venda. Mas a oposição pretende barrar o processo na Assembleia Legislativa e os trabalhadores da Sabesp devem dialogar com a população para aumentar a mobilização contra a privatização. A gente vai continuar tentando conversar com a população, fazendo atividades também junto com os companheiros do metrô, da CPTM, que são outras categorias que prestam o serviço essencial e que também estão dentro dessa lógica privatista do governo do Estado, da liquidação do Estado na mira para serem privatizadas e muito em breve vamos estar fazendo outras manifestações públicas e conversando com a população. Muitos prefeitos no interior do Estado estão inquietos com essa possibilidade, porque eles perderão completamente o controle sobre o que a Sabesp faz para os seus municípios. E a primeira providência que a Sabesp vai fazer, a Sabesp privatizada, será fechar os escritórios, os postos de atendimento que ela tem nas cidades do interior.